A gente começa o programa hoje repercutindo um pouco mais do que foi a festa de sábado no Serra Dourada. Amistoso e grande vitória do Vila Nova, 2x1 sobre o Flamengo. Acompanhe. O Serra Dourada abre a temporada 2017 com um grande público. Gente de todas as partes, muitos alimentos arrecadados e a galera dividida. Então os times vieram a campo. O Flamengo completo e o Vila Nova com o provável time da estreia no Goianão. Início de jogo movimentado. Jorge é seleção e cruzou para o Inharão, também seleção, cabecear para a defesa de Wendel. Ele de novo, o Alisson, chute forte que teve desvio. Muita marcação e Jorge arriscou. Passou raspando a trave de Wendel. Moisés, também marcado, rolou para o meio e o Alisson soltou a bomba. No ângulo de muralha, um golaço do Vila, o Alisson. Dois minutos depois, Moisés para o Alisson, que bateu cruzado. Malandramente, a bola beijou a trave. No intervalo, Zé Ricardo trocou todo o time do Flamengo. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Marcelo Cirino, que chutou com desvio. O Flamengo chegou ao gol de empate, nesta bola enfiada para Leandro Damião, que tirou de Wendel, tudo igual no Serra Dourada. A noite era de Wendel. Matheus Anderson fez bela jogada e cruzou. Para o Camisa 9 fazer mais um golaço de prima, de ver várias vezes o Alisson. Vila Nova 2, Flamengo 1. O Vila ganhou o jogo do Flamengo. De uma forma geral, eu vi coisas positivas, que eu acho que a gente pode tirar de lição, mas com certeza a gente precisa fazer alguns ajustes. 60, 70% que a gente tem trabalhado, a gente conseguiu realizar contra um aniversário, que mesmo não estando nas suas melhores condições, é um adversário de categoria, um adversário de Série A e principalmente vai jogar Libertadores. Dá para escolher o gol mais bonito, Alisson? Eu acho o primeiro, né? Acho que foi um chute bem bonito, peguei bem na bola. Na verdade, só escutei as horas da torcida, porque quando ela passou do zagueiro, eu caí, né? Fiquei um pouco de costa, não consegui ver, mas quando eu vi a torcida gritando, mal sabia que tinha sido um gol bonito. Que sábado para o Alisson, hein, Evandro? Nem nos melhores sonhos dele imaginava que pudesse fazer dois golaços assim. Não, ele deu quatro chutes, dois na rede, dois golaços, um chute no porte e um chute que a bola passou rente o ângulo do goleiro, que foi desviada pelo zagueiro do Flamengo. Teve aspectos positivos e aspectos negativos, é evidente. Claro que os negativos não vão aparecer tanto em função do lado positivo, que foi bem maior. A vitória do Vila diante do Flamengo, não ganhava do Flamengo, precisava de uma vitória assim, para dar moral, para dar confiança. O que foi positivo no time do Vila Nova? A armação tática da equipe, do técnico Mazola Júnior. Jogando com três volantes, ele soube dividir muito bem os jogadores. Com o PH à frente da zaga, o primeiro protetor ali da zaga. Com o Serrato, Canhoto, jogando um pouco mais pelo lado esquerdo, fazendo a cobertura do Jonathan. E também com o Fagner, que é um jogador que sabe sair bem para o ataque. A estreia desse jogador, o Alisson, aqui no Serra Dourada, não poderia ter sido melhor. Os dois gols que ele marcou dão a confiança para que ele possa arriscar novamente chutes assim, mas o Vila apresentou defeitos ainda, não vamos dizer que está tudo 100%, não. Venceu o Flamengo, um jogo amistoso, tá bom, venceu. A gente tem que dar o mérito, mas a defesa falhou na hora do gol. Não acompanhou o jogador Leandro Damião, miolo de zaga do Vila Nova, que teve uma atuação muito boa. Wesley Matos, uma grande partida, o Menino Brunão também, com personalidade, marcando o Guerreiro. Então, assim, o lado positivo foi maior, mas não vamos pensar que o Vila Nova já ganhou o campeonato goiano. Foi apenas uma vitória num jogo amistoso. E Cleison, o que você viu de positivo e também de negativo no Vila, pensando já na estreia de sábado contra o Atlético? Não, positivo é a característica que o Vila vai tomando, né, de um time que marca forte, que pressiona a saída da equipe adversária, que tem qualidade no seu trio de volantes, que o Ervante citou muito bem, a cobertura, e eles serão fundamentais para esse propósito de jogo do Vila, porque os laterais do Vila foram e serão muito utilizados ao longo da temporada para esse esquema que o Mazola quer implementar, que é um time que sai em velocidade, que surpreenda a equipe adversária, ou seja, o Vila sempre vai estar optando pelo contra-ataque e as laterais, elas acabam sendo boas opções, porque o Vila tem o Maguinho, que tem um fôlego danado, jogou muito bem também, corre muito, o Jonathan tem muita habilidade, é um lateral de muita habilidade, sabe bater bem na bola, então os volantes terão esse papel aí que será fundamental para a equipe do Vila. O fôlego apresentado e a boa marcação do PH me surpreendeu também a disposição desse volante, gostei também do garoto Brunão, o Wesley Matos está chegando numa forma física interessante, eu que fui crítico com relação à contratação dele, mas penso que ele pode evoluir, tem que ter apenas essa questão da velocidade que ele não tem, ele não é um zagueiro lento, que tem essa dificuldade, aí os laterais também serão importantes, principalmente o Maguinho, que é o lado onde ele joga, o lado direito, para fazer essa cobertura, dessa bola alçada nas costas do Wesley Matos, coisa que os adversários exploraram muito no ano passado, ele jogava pela equipe do Goiás, agora os pontos positivos, o ataque do Vila mostrando força, o Moisés, ao contrário do que acontecia antes, tentava sempre definir, agora ele tem alguém como referência para poder tabelar e tirar dele essa responsabilidade de ficar chutando em gol, que ele não tem essa qualidade toda, então tem alguém ali para poder definir, no caso o Moisés vai ter esse papel de ser um jogador que vai articular e servir para alguém que está ali com capacidade de finalização, que no caso é o Alisson. Agora, Pasqueta, faltou só um detalhe a gente acrescentar, a torcida do Vila Nova, foi um espetáculo que a torcida fez, principalmente quando o Flamengo empatou o jogo, normal que a torcida que sofre o gol fica calada, né? Isso. Fica calada, mas a torcida do Vila abafou o grito de gol do Flamengo. No momento que levou o gol, a torcida do Vila inteira de pé gritando Vila, 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 a do Flamengo parou e ficou olhando. Quer dizer, pela presença, que devia ter uns 10 mil torcedores do Vila, dos 18 presentes lá, os outros do Flamengo, foi um negócio mais ou menos dividido, mas um espetáculo, né, que foi a movimentação da torcida do Vila do começo ao fim. E hoje à tarde, reapresentação, Beto Castro esteve no Oba e confira agora as últimas do Tigrão. O clássico de abertura do Campeonato Goiano, o mandante é o Atlético. A diretoria do Vila Nova, então, agiu com naturalidade quanto à mudança de local do Estádio Olímpico para o Serra Dourada. O presidente Esival Martins concedeu uma entrevista falando sobre o posicionamento da diretoria, até entendendo que o torcedor colorado deverá comparecer em maior número. É claro que o nosso torcedor está mais ambientado no Serra Dourada. E a gente entende que pela boa repercussão que foi esse jogo contra o Flamengo, vai aumentar de forma maior o número de público, principalmente do Vila Nova. Com relação à Caixa, está encaminhado, já teve uma nova conversa? Com certeza, a gente está aguardando mesmo só a definição. Se Deus quiser, a gente, essa semana, eu acredito que até sexta-feira, a gente vai estar tendo um desfecho de toda essa negociação. Renda e público de Vila Nova e Flamengo? Bom, o público foi R$ 18.300 e alguma coisa. Agora, a renda é em torno de R$ 620 mil. É o valor que foi nos passados pela empresa organizadora. E o Vila ficou com 25% disso. Do lucro, né? É, do lucro. Tem que ver a renda total, tem que saber quanto foi o líquido para saber quanto o Vila pegou. O Flamengo teve uma cota fixa, acho que em torno de R$ 200 mil e teria mais 50% do lucro. Se fosse em cima desse valor bruto, algo em torno de R$ 150 mil. Nossa, bom demais. Mas eu acredito que tenha sido menos, né? Porque esse é o valor bruto. Jogar com o Brasiliense. Para a gente arrematar aqui, clássico no Serra Dourada, Atlético e Vila Nova, sábado, às 4h30. Mudou para as 4h30 porque vai passar no pay-per-view. Decisão boa essa alteração? Normal, tranquila, Clayson? Não, é uma alteração normal. O Atlético é o mandante, entendeu que haveria perspectiva de um público maior. Agora o Atlético tem que pesar também que o torcedor dele não vai ao Olímpico. É verdade. Mesmo em clássico. Não vai ao Serra Dourada. Já comparece em bom número ao Olímpico. Tem que ver se o atleticano não vai ficar chateado com isso. É, exatamente. Porque pode, de repente, haver esse equilíbrio. Se havia uma perspectiva de casa cheia no Estádio Olímpico, ali 11, 13 mil torcedores, que no caso seria capacidade máxima, lotação total do Estádio Olímpico, no Serra Dourada, esse público do Atlético cai bastante e, de repente, comparecimento maior do torcedor do Vila equilibrando aí também na casa de 13 mil torcedores. Então, de repente, acabaria não justificando. Mas o que se alega é a questão de segurança. Agora, provavelmente, o Atlético tenha pensado em relação a isso também. O Atlético está com um time novo, que não dá muita confiança ainda ao torcedor. O Atlético talvez não botasse aquele público dos jogos do Campeonato Brasileiro nessa partida contra o Vila Nova. As duas derrotas nos amistórios pesaram, Ivan? Então, é claro que pesa. Não deixa de tirar um pouco da confiança do torcedor. Então, o que o Adson Batista deve ter pensado? Como a torcida do Vila está nessa empolgação toda pela vitória diante do Flamengo, o Atlético vai ganhar dinheiro em cima da torcida do Vila. Até o horário melhorou. Apesar de ser um horário quente, 4h30, horário de verão, o que? 3h30 da tarde ainda. Mas se tiver aquele tempinho gostoso... Melhora muito, o torcedor chega em casa, 6h, 6h e pouco, está acabando o jogo, de dia.